A emergência do Hospital de Clínicas atingiu o triplo da capacidade ontem à noite. São 153 pacientes internados, enquanto a capacidade da instituição é de 58 leitos. Só estão sendo atendidas pessoas com risco de morte. A instituição pede que a população evite procurar a emergência e que recorra a outros hospitais da região. A partir de hoje, as operadoras são obrigadas a facilitar o cancelamento dos serviços de telefonia. Esta e outras novas normas da Anatel entraram em vigor para atender ao desejo dos consumidores de mudar de operadoras com mais facilidade. Cancelar um serviço de telefonia deveria ser fácil para o consumidor, mas muitas vezes não é. É bem complicado, a gente liga para eles e eles ficam te empurrando, te empurrando, mas não consegue cancelar. Ou se não, eu fico te ligando, ah, a senhora queria cancelar, não tem como a gente cancelar, vamos... Vão te empurrando, te empurrando tudo o que querem, né? Vão te empurrando, serviço, serviço. Todos os que eu fiz, eu tive problemas. Eles sempre te mandam outras propostas, sempre fazem que tu fique, né? A partir desta terça-feira, cancelar serviços de telefonia fixa e móvel, TV por assinatura e internet, deve ficar mais fácil. A regra faz parte de uma resolução da Anatel. O cancelamento não dependerá mais apenas do call center das empresas. O cliente pode encerrar o serviço automaticamente, pelo menu telefônico ou site oferecido pela operadora. A empresa tem prazo e curto para encerrar o contrato. Outra novidade, se o consumidor entrar em contato com o call center e a ligação cair, o atendente tem a obrigação de retornar. Não conseguindo contato com o consumidor, a operadora deve mandar via SMS um número com o protocolo desse atendimento, para que possa, então, o consumidor ficar com uma prova daquela demanda que ele estava fazendo junto à operadora. Outra regra que passa a vigorar a partir desta terça-feira é sobre a validade dos créditos dos celulares pré-pagos. Pela resolução da Anatel, as recargas não podem mais valer menos do que 30 dias. Ou seja, o consumidor ganha mais tempo para usar os créditos que compra. As empresas de telecomunicação são obrigadas a cumprirem as normas da Anatel. Há que se observar um determinado número de reclamações por mil. É os índices que a Anatel impõe. Quando as operadoras têm dificuldades, a Anatel toma medidas como já tomou. A Anatel tomou medidas até de suspensão de venda de chips, de telefones móveis, por conta de que as reclamações estavam muito elevadas. As operadoras consideram que estão preparadas para cumprir as novas normas, mas alertam que os prazos para atender as demandas dos consumidores são curtos, devido à complexidade dos serviços. Em Porto Alegre, a Anatel atende na Avenida Princesa Isabel, número 778. Brasil e Alemanha disputam a partir das 5 da tarde em Belo Horizonte uma vaga para a final da Copa do Mundo. A frota de ônibus vai operar normalmente em Porto Alegre, mas o pico de atendimento será a partir das 2 da tarde. Para o transúrbio, o intervalo entre as viagens será de 5 minutos, cerca de 2 horas antes da partida. Em função da FanFest, existe a possibilidade de bloqueio da Edivaldo Pereira Paiva, na capital, até 2 horas antes do evento começar, de acordo com o monitoramento dos agentes da IPTC. Supermercados devem funcionar normalmente. E a expectativa é grande para o jogo daqui a pouco. No início da manhã, com o frio, o movimento de bandeiras foi tímido nas ruas de Porto Alegre, mas o otimismo na vitória brasileira não está congelado. Pelas ruas da cidade, não se vê nenhum torcedor com a camisa da Alemanha, mesmo reconhecendo a força da equipe de milha. Os brasileiros apostam na classificação, que deve ser difícil. O Pacil 5 e o Alemanha 0. Vai ser fácil, vai ser 2 a 0. 1 a 1. A expectativa é grande, porque quem gosta de futebol como um bom brasileiro, né? E descendente de alemão também, meus avós eram alemães. Não soube muito da placar, mas acho que vai dar Brasil, né? E o quanto? 2 a 1. Uma última informação, a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza a partir de hoje para toda a população a vacina contra a gripe. As doses estão disponíveis nas 55 unidades básicas de saúde e nas 95 unidades de estratégia de saúde da família da capital. A vacina pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às 7h30 da noite. Voltamos amanhã, meio-dia e 30. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri